JD da Mídia, o homem da mídia E eu tenho hora pra chegar Vivo onde eu quiser Paro de bar em bar Sucesso novo do Forró Balançado Composição minha Lasca lá e eu sou Berencação Que Oito Eita Eu sei que todos os meus amigos Eu sei que as perguntas Depois que eu me livre Eu tenho hora pra sair Eu tenho hora pra chegar Vivo onde eu quiser Paro de bar em bar Eu sei que a preocupação É que pinta na mídia Eu vou sair com a galera Fazer as arazão Coração já que achou Lida de solteira é bom demais Depois que eu separei Hoje eu vivo em paz Vida de solteira é bom demais Depois que eu separei, hoje eu vivo em paz Vida de solteira é bom demais Depois que eu separei, hoje eu vivo em paz Vida de solteira é bom demais Depois que eu separei, hoje eu vivo em paz Churrasca e agar, eu boto Gacinho, jurete, na bachata, cê tá lá, bachata Sobra da gente, eu sei que todos os meus anelos É que me pôs mal piada Tem uma hora pra sair, não tem uma hora pra chegar E quando eu quiser, pra valer o seu pervade Vou sem preocupação, animando, demonstrando a chão Eu vou sair com uma galera, fazer casarazão E quem falar de mim, hoje pode se lascar Vida de solteira é bom demais Depois que eu separei, hoje eu vivo em paz Vida de solteira é bom demais Vou ter a melição, sustante Vida de solteira é bom demais Depois que eu separei, hoje eu vivo em paz Vida de solteira é bom demais Depois que eu separei, hoje eu vivo em paz Ó, te casar, fora da hora Tá, tô, 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 tá, então JT da Mídia, o homem da mídia JT 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 da Mídia, o homem da mídia JT 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 da Mídia Eu vou sair de casa e vou morar no cabaneiro E eu fiquei sem nada, as ruas se pegaram, tiveram o que fazer Foi bota a mão na cara, leva tudo o que ver E eu na hora de casa me arranjei Foi tanta confusão que eu fiquei sem nada As ruas se pegaram, tiveram o que fazer Foi bota a mão na cara, leva tudo o que ver Olha, eu perdi a honra, eu perdi a fé O cara que veio apanhando de mulher Eu perdi a honra, eu perdi a fé O cara que veio apanhar ali E apanhar, 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 apanhar Eu vou sair de casa, mora no cabaré Apanhar, apanhar, apanhar Eu vou sair de casa e vou morar Eu vou sair de casa e vou morar, mora, mora no cabaré E apanhar, apanhar O macho que veio apanhando de mulher Essa toca é na carreta do bote Churrascaria, ponto da carte Bora, meu parceiro, canso Café, senê Café, senê Bora, Felipe Peneca, chum